Boa noite a todos, a todas, né? Eu até vou levantar. Gente, primeiro eu vou agradecer, vou fazer o protocolo, né? Agradecer a Eli Coutinho pelo convite de estar aqui hoje na cidade de Olinda, poder falar um pouco. E também eu tô agradecendo a Eli, você bem rápido, e dizer também que a culpa de eu estar aqui é dela, tá? Então se vocês não gostarem de alguma coisa, a culpa é só dela. Eu tava aqui com o professor João César, pra vocês verem, eu tava fazendo o meu abisco do que eu ia falar. Eu falei assim, poxa, o que é que eu vou falar? Primeiro eu vou escutar, né? Duas orelhas e uma boca, então eu vou escutar. E o que eu escutar eu vou falar, então vai ser o improviso que é o que me resta. Aí, só que não tava no script esse vídeo, né? Esse vídeo não tava no script. E aí, vem a música, é claro que a gente não tá aqui pra mensurar a dor, porque só o donador sabe o quanto dói. E aí vem a música de Chico Buarque. Cale-se, afaste de mim esse cálice. Eu fiquei preso aí, pra quem chegou depois, eu sou militar formado pela Academia Militar das Agulhas Negras. Eu fiz o curso de, na escola também, depois o curso de capitão, na escola de aproveitamento de oficiais. E fiz o curso de base de história histórica, formulação de estratégia, pela escola de comando em estado maior do exército. E, academicamente, eu fiz direito e algumas coisas aí que foram lidas. Mas por que eu tô falando isso? É, professor, quando a gente vê mãe, pai, eu fui preso algumas vezes. E eu era preso na frente de minhas filhas, porque eu escrevia, né? É uma coisa que, quando vê mãe, pai, eu nunca esqueço. Porque, assim, me prender, me bater, me torturar, eu saberia que isso não acontecesse, e se acontecesse, ia passar. Mas quando faz com os nossos familiares, é demais. Eu lembro que, na época, minha esposa chega pra mim dizendo que as meninas chegaram da escola chorando, porque virou bullying, que o pai dela, no dia dos pais, o pai dela não tinha ido porque tava preso. E, na época, minha filha, uma tinha seis, a outra tinha oito. E eu falei assim, meu Deus do céu, o que é que eu tô fazendo com a minha vida? Uma filha de seis, a outra de oito anos que volta pra casa chorando por bullying. E, no dia dos pais, todo mundo tá fazendo bullying, que o pai não tava na escola porque tava preso. E, preso, é preso. Eu tava também brincando com o professor João César aqui, que, antigamente, tinha um preso político e tinha um preso comum, né? Hoje, não. Hoje, o estereótipo do preso é muito forte. E, assim, em pleno século XXI, em pleno auge da democracia, do Estado Democrático e Direito, você saber que a pessoa é preso porque escreve é... Eu tava falando mais cedo também, que antes ia falar de anistia, mas eu nunca vou considerar o Brasil um Estado Democrático e Direito, na sua plenitude, enquanto existir um ator de injustiça militar. Que ela pode ser tudo. Ela pode ser tudo, menos justa. Então, isso é uma coisa também que eu aproveito, já que eu tô aqui no Instituto. Eu acho que tem que trazer esse debate do papel da Justiça Militar. Porque o papel da Justiça Militar não é um papel de manutenção de Estado Democrático e Direito. Não é. Eu acho que cabe a vocês aproveitar o ensejo, é ali vocês têm que trazer esse discurso de qual é o papel da Justiça Militar. Não dá pra poder, a Justiça Militar tá operando hoje como se tivesse adequado e coadunado com o Estado Democrático e Direito. Pois não está. E aí, gente, falando isso, é porque vocês que me tiraram aqui. Eu tava te dando uma ideia aí, faz eu chorar, faz eu lembrar, não sei o quê, né, professor? E aí, quando eu conversei com ela, eu falei, Helen, eu acho que eu tenho que levar um viés racial. Eu sei que nós estamos falando de ditadura, de democracia, mas não tem como. A gente tá vendo que a gente só tá falando de inclusão social. Não dá, gente. Pra gente discutir inclusão social, não dá pra gente discutir direitos trabalhistas sem um recorte. E aí eu vou aproveitar o ensejo e eu vou começar saudando o Luiz Alberto, que foi deputado lá do PT da Bahia. Que Luiz, ele falava o seguinte, ele falava que as pessoas, com esse argumento de que a discussão da questão racial e a discussão do gênero enfraquece a luta de classe, isso é de um absurdo sem tamanho e que não poderia prosperar. Então, não dá pra gente fazer discussão de classe, de inclusão, de direito trabalhista, sem um recorte da questão de gênero e da questão racial. De novo, conversando com o professor, eu esqueci o nome da... Ah, eu tô emocionado, gente. Desculpe. Guerreiro do faraó, eu tô emocionado. Caparaó. Onde os tenentes que estavam lá, o único tenente que não teve a história contada era o negro. Então, assim, a gente tem que entender isso. E aí eu coloquei aqui também, quando a gente falou de presos políticos e presos comuns, e aí eu falando com ele, lá no Rio de Janeiro, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, tem um professor chamado Michel Mis, que atendei doutorado, e a gente vê isso hoje, né? O quanto a violência, ou melhor, a exclusão, traz o seu retorno. Então, naquela época, tinha o preso comum e tinha o preso da ditadura, que era o preso político. E o preso, as organizações criminosas, e aí a primeira vai ser a falange vermelha, nasce da exclusão, porque o preso político que estava lá, ele se achava melhor do que o preso comum e discriminava o preso comum. Então, o preso, ele era discriminado pelo policial, ele era discriminado pelo militar, ele era discriminado pelo preso que tinha causa, que não havia o preso comum porque estava ali. Então, isso tem que ser discutido. Não dá, e aí, eu estou aqui na fundação e repito, a culpa é de Eli Coutinho. O ano passado, eu estava no Congresso fazendo reivindicação, porque teve o incentivo das cotas raciais, onde os partidos pegaram o dinheiro de candidatura de pessoas negras e colocaram em candidatura de pessoas brancas. E, na hora que eu estava discutindo, que foi feita uma PEC 09, onde os partidos todos, o PT estava lá assinado, e quando eu estava discutindo, dizendo que é uma vergonha essa anistia, que os partidos têm que ser penalizados, a Folha de São Paulo pega a minha discussão e que está do meu lado pedindo anistia, é a presidente nacional do partido, do PT, que é a... Então, gente, não dá para a gente querer discutir direitos trabalhistas, não dá para discutir exclusão social sem o recorte. Então, eu até esqueço o nome dela, da presidente. Gleice Hoffman está na Folha de São Paulo, ela está do meu lado, eu é indicando não a anistia dos partidos políticos, que gastaram o dinheiro da criatura negra com candidatura branca, e do meu lado, ela estava discutindo, pedindo anistia aos partidos políticos, que gastaram o dinheiro com candidaturas negras, com pessoas brancas. Não dá. Ou a gente junta para fazer uma voz una contra a ditadura, ou a gente vai estar sempre chorando e lamentando as perdas. Ou a gente entende que inclusão tem que ser plena para todos e para todas, ou nós vamos estar sempre lamentando o golpe, se aproximando, descortinando. Então, a gente tem que decidir qual é a nossa ideologia. Não dá, não dá. Nós temos que fazer feminismo, nós temos feminismo e feminismo negro. Nós temos pessoas negras que merecem aí... Não dá para a gente não discutir sem trazer Lélia Gonzalez. Não dá para a gente fazer uma discussão contra a ditadura sem trazer a vida de renascimento. E eu acho que minha fala aqui hoje é para chamar a atenção de vocês nesse ponto. Eu vi que o professor, quando fala de... Vou aproveitar o gancho. 1961, o senhor colocou aqui, 26 de agosto. O golpe estava dado. E aí, lá na campanha da legalidade, no PNAS Peratiri, quando o Leonel Brizola faz a resistência... Não sei se vocês sabem, mas o João Goulart ia ser preso. Ele não ia assumir nem como presidente no governo parlamentarista. Ele não ia assumir. Ele ia ser preso. Leonel Brizola faz a resistência no Palácio Peratiri e com muita ajuda dos policiais militares negros, porque o Leonel... Olha, gente, o Leonel Brizola, ele sempre teve essa pegada de inclusão. E ali que tem a resistência, que o comandante do terceiro exército, que quando vai avançar, ele para e fala, opa, vai ser fraticídio, porque os policiais estão lá brigando. Uma coisa que eu nunca ouvi falar. Eu não sei se vocês sabem, mas nós tivemos, na época da ditadura, um sargento negro eleito com o mais votado no Rio Grande do Sul, porém não tomou posse, porque para tomar posse, a gente ia ter anuência do comandante. Eu nunca vi ninguém falar isso aqui. Eu nunca vi ninguém falar que na ditadura... Eu estou falando no Rio, não é, professor? Nunca vi ninguém falar que nós tivemos pessoas negras eleitas democraticamente, mas que não tomou posse. Então, gente, a gente tem que começar a ampliar os horizontes. O que é ampliar os horizontes? Quando a gente fala de inclusão, é para todo mundo. Quando a gente fala de inclusão, não dá para falar de inclusão, não dá para chegar no Congresso e defender uma pauta de cotas raciais, de cota de gênero, e na hora que vem o dinheiro, pega o dinheiro que é para pessoas negras, gastar com pessoas brancas e depois ir para o Congresso e pedir anistia. Isso é vergonhoso. Então, não dá para anistir em hipótese alguma. Então, eu acho que, repito, a culpa de eu estar aqui é de Ellen, tá, gente? Brigue com ela, não brigue comigo. Então, não dá para a gente discutir democracia sem entender o nosso papel. Não dá para discutir democracia e não entender o que nossas polícias estão fazendo diariamente com a população negra. A gente fala em oficiais, mas, por exemplo, Getúlio Vargas, para quem não sabe, quando a gente olha lá o alto comando do Exército, da maioria da aeronave, só vê pessoas brancas, porque Getúlio Vargas fez decreto proibindo pessoas negras de poder adentrar na escola de formação de oficiais. Então, quando a gente fala que não tem negro no Exército, no alto comando, na alto cúpula, não é porque o negro não estou, não é porque teve uma política racista, uma política de embraqueamento, e que tem que ser discutida quando a gente vai falar em democracia. Não dá para falar em democracia apagando as pessoas negras da luta contra a ditadura. Então, assim, eu não vou me delongar, e eu acho que, até porque vai ter perguntas, eu acho que meu papel aqui, eu não sei se era esse, Helen, mas não existe democracia excluindo as pessoas negras dos seus direitos. Não existe democracia enquanto as pessoas negras forem vistos como sub-cidadãs. Não existe democracia enquanto tiver pessoas no Brasil sendo coisificadas. Não há qualquer tipo de discriminação. E viva a democracia. Obrigado.